Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos aprender a fazer um laço gravatinha de veludo cotelê. É um laço super rápido, super fácil de fazer, tá? Vamos aproveitar a estação. Essas fitas estão lindas. Esse material que eu vou utilizar aqui é da Mimos da DMDF. Olha só que lindas essas cores. Aproveitem e utilizem o meu cupom de desconto Fabrícia05 lá no site para obter desconto nas compras de vocês. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora, vem comigo para mais um passo a passo maravilhoso. Eu vou utilizar aqui um tom de rosê, tá? Eu já deixei aqui as minhas fitas cortadas. Esse laço, ele é ideal para parzinho ou tiara de bebê. Nós vamos precisar aqui, para o laço, deixa eu pegar aqui a régua, de um pedaço de fita com 20 centímetros. Um pedaço de fita com 16 centímetros, esse é para o laço. E para a ponta, um pedaço de fita com 17 centímetros. Já deixei aqui as minhas marcações feitas aqui no meio, vou transpassar o meio. Aqui, ó, meio centímetro para lá, meio para cá. Essa fita aqui, ela é excelente, que não precisa colocar nenhuma outra fita aqui por dentro, porque a parte de trás dela, para ela não ser dupla face, é de cetim e é linda. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui um prendedor para segurar. Venho aqui, ó, com a parte menor, transpasso meio centímetro para lá, meio para cá. Certo, aqui. Venho aqui, ó, posiciono aqui, meio com meio. Vai ficar assim. A parte de baixo tem 9 centímetros e a parte de cima 7. Vou fazer aqui meu alinhavo. Começando aqui de cima para baixo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Se eu comecei por cima, eu vou terminar por cima. Se eu comecei por baixo, eu vou terminar por baixo. Por que que eu comecei por cima? Porque eu quero que as duas voltinhas das laterais, isso aqui, ó, elas fiquem assim, para baixo. Aqui no canal tem um vídeo mostrando essa diferença de alinhavo por cima, alinhavo por baixo, ou uma ponta por cima e outra por baixo, tá? Vocês dão uma olhadinha aqui para vocês verem a forma correta de fazer. Juntei tudo aqui, ó. Puxei. Aperto bem, porque senão o meio fica grosseiro. Puxei aqui, ó. Eu venho aqui, faço o meu. Acabamento. Deixa eu fazer novamente aqui, porque senão... Vai puxar tudo. Agora sim. E a linha vai ficar sobrando. Vai acabar com o meu alinhavo, vai ficar frouxo. E não pode. Pronto. Laço pronto. Essa aqui é a minha ponta. Vou marcar o meio aqui da minha ponta. Venho aqui, ó. Marquei, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro alinhavos. Ó. Puxo. Quanto mais ponto eu der, mais grosso vai ficar. Então, eu quero. Eu preciso dela bem fininha. Dei uma voltinha aqui. Venho aqui atrás, ó. E finalizo. Finalizei aqui. Vou utilizar aqui pra esse laço. Bico de pato de seis centímetros. Já deixei ele aqui encapado, tá? Aqui no canal tem um vídeo ensinando como encapar o bico de pato dessa forma. Seis centímetros. Vou passar a cola aqui. Venho aqui, ó. Posiciono aqui no meio. Pressiono. Venho aqui, ó. Coloco aqui a minha pontinha. Vou fazer o meu acabamento. Tá achando que eu colei torto. Ó. Colei certo. Ó. Puxo aqui, bem puxadinho. Duas voltinhas. Venho aqui atrás, ó. Finalizo aqui o meu laço. Finalizei aqui, ó. Aqui. Não vou finalizar aqui ainda, porque agora aqui eu vou colocar esse corinho aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui, ó. O preto com rosa fica lindo, né? Então, eu vou utilizar aqui o preto com rosa. Tem aqui atrás, ó. Passo cola. A espessura desse aqui, deixa eu falar pra vocês. Tem ele mais fininho, tem ele mais larguinho. Ele tem meio centímetro esse aqui, tá? Vou dar a minha primeira voltinha. Ai, gente, desculpa. Dei a minha primeira volta, ó. Aperto aqui um pouquinho. Vou fazer três voltinhas aqui no meu laço. Chego pra cá, porque eu preciso que ela fique certinha aqui. Passo cola aqui, ó. Pra ela segurar aqui certinho, ó. Segurou aqui, eu venho aqui já. De ladinho aqui, ó. E vou dar a minha terceira voltinha. Abro o bico. Agarro o colo aqui, ó. Três voltinhas, bem apertadinhas. E bem juntinhas. Aí, eu venho aqui, ó. E vou finalizar aqui. Vou pegar aqui uma tesourinha pra cortar. Que não seja a minha, porque acaba estragando. Não utilizem a tesoura de cortar fita pra cortar esses tipos de materiais, não, tá, gente? Senão, eu vou acabar cegando a tesoura de vocês. Pronto. Passei cola aqui, ó. Agora sim, eu venho aqui e finalizo o meu bico de pato. Finalizei aqui. Aí, eu já venho aqui, ó, com a minha borrachinha antideslizante. E já coloco. Olha só que lindo que ficou. Agora, aqui, eu vou cortar as pontas inversas. Eu adoro a ponta assim pra dentro, ó. Eu acho chique demais. Só ajeitar aqui pra uma não ficar maior do que a outra. Eu não posso cortar muito, daqui a pouco eu tô sem ponta. Agora, eu venho aqui, ó, e ajusto com o isqueiro. Selei. Vou utilizar aqui a minha tag pra laço da Infinito Zina de Apliques, que acabou caindo aqui um monte. Então, eu venho aqui na pontinha do meu laço aqui, ó. Essa cor aqui que eu utilizo, gente, é a salmão, tá? Parece rosa, mas não é. É salmão. Agora, eu venho aqui, ó, e abro o meu lacinho, que eu não gosto dele achatado, não. Parece que ele tá amassado. A tesoura vai mais rápido. Esses dedões que eu tenho aqui, a tesoura vai mais rápido aqui, ó. Pronto. O laço depois de pronto, gente, ele ficou com oito centímetros e meio e a ponta maior aqui da ponta, ó, ficou com seis centímetros e meio. Arrasem aí no verão, no verão, ó, no inverno, quase, eu tô até doida. Com as cores aí maravilhosas dessas fitas, caprichem aí na criatividade, tá? Eu coloquei esse corinho aqui no meio, mas vocês podem colocar um aplique, tá? Eu achei esse corinho aqui a cara do inverno. Essa combinação aqui ficou perfeita. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e fiquem com Deus.